Oi gente linda, fazendo um vídeo da minha outra rosa do deserto, são duas na mesma bacia e uma deu uma flor muito sortida nas cores, assim bem forte, o tom de rosa bem forte e agora a outra, e tá vindo mais botões nelas, nos dois galhos dela e agora a outra, pequena, já abriu flores também, só que é um rosa mais claro aí eu quero ver se eu aprendo a fazer a inseminação, né, pra mim produzir sementes quero aprender também a enxertar, não tinha muita queda não, mas agora eu apaixonei beijo gente linda, e a bacia tá um luxo, ó amém 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 Obrigado.